Fala, fala boninhos e boninhas, tudo bom com vocês, eu espero que sim, bora pra mais um tutorial hoje no canal, eu vou apresentar, vou mostrar o passo a passo aí, de como fazer esse flyer do Projota, esse flyer que ficou top pra caramba, então bora pra aula aí, se você gostou já do resultado, já deixa o like logo agora no começo, senão daqui a pouco você esquece aí, vê outro vídeo, mas chega de delonga, bora lá pro vídeo então, bora pro passo a passo, partiu, falou! bora, bora começar então mais um tutorial aqui no canal Free PSD Flyer BR, bom galera, bora lá então, aqui ó, a gente tá com um novo documento né, a gente pegou aqui ó, vamos colocar 1080 com 1350 de altura, por que Felipe essas proporções? Porque na hora de postar no Instagram, ela fica um pouco mais alta e isso chama mais atenção pra quem tiver rolando lá no Instagram, beleza? Então, essa proporção é ideal pra chamar atenção lá no feed do Instagram, fechou? Vamos colocar aqui ó, resolução de 200 pixel polegada e vamos criar, criando, criando aqui, a gente vai pegar, vamos entrar aqui ó, no site texabay.com.br e lá a gente vai decidir o que a gente vai buscar. Bom, nesse caso, como eu quero fazer o flyer Moleque de Vila do Projota né, a gente vai pegar alguma coisa relacionada à vila e a gente vai editar aqui, beleza? Então vamos pesquisar aqui, sei lá, vamos ver o que que a gente tem aqui ó, favela, algo assim, deixa eu ver, ah, eu gostei desse aqui, tem bastante imagem bacana pra trabalhar, tá galera? E agora prometo pra vocês que nós vamos trazer vídeo toda semana, é um compromisso meu e se eu não cumprir, eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, psdflyer.br e cobra de mim, fala Felipe, cadê o vídeo de hoje, dessa semana que não saiu, se essa semana não saiu o vídeo, pode cobrar lá, beleza? Então ó, vou pegar aqui ó, se você quiser fazer o download grátis, você pode fazer, tá? Aí é só você se cadastrar aqui, entrar com o seu negócio, nesse caso aqui eu já tenho aqui, vou só jogar ela aqui pro nosso Photoshop. Então vou ampliar ela bem, eu só quero uma pequena parte lá no fundo e vou dar um entra, certo? Próximo passo o que que eu vou fazer aqui ó, eu vou clicar nessa bolinha pela metade, vou vir em mapa de degradê, tá galera? Como a gente vai trabalhar com um fundo bem clarinho, bem clean, bem simples, a gente vai fazer isso. Vou definir aqui a cor do fundo, o fundo eu quero um preto com branco, tá? Mas bem claro mesmo ó, não vai ter muita informação nesse fundo, tá? Beleza? Beleza! Então pronto, fiz isso, agora a gente precisa de quê? A gente precisa de uma textura, né? E aí a gente pode pesquisar sempre em inglês, sempre, sempre em inglês, textura e dusty, eu acho que é assim, eu não sou muito bom em inglês não, curiosidade, mas aqui ó, textura dusty, aqui, essa textura aqui ó, é só pra fazer um efeito a mais no nosso Photoshop, beleza? No nosso flyer, no nosso Photoshop não, né? Vou colocar aqui ó, sobrepor, se vocês observarem ó, tá vendo que ficou uns ruídinhos bem pequenininhos aqui, deixa eu subir aqui ó, uns ruídos, umas falhas na imagem e eu gosto muito desse efeito. Então o que a gente vai fazer pra completar? Eu não vou esticar ela inteira, tá? Porque a qualidade da nossa imagem tá bem baixa, então o que a gente faz? A gente dá um Ctrl J pra duplicar a camada, dá um Ctrl T e vira na horizontal e a gente encaixa uma na outra, tá? Fez isso, encaixou uma na outra? Clica invertido aqui ó, seleciona as duas camadas, tá? Selecionou as duas camadas, clica invertido, mesclar camada. Feito isso, a gente já tem uma textura um pouco maior, vamos fazer de novo, Ctrl J, vamos juntar ela aqui uma na outra, mesclar as camadas e a gente já tem outro efeito. E vamos fazer isso até a gente completar todo o nosso projeto. Ctrl J, vai PC, caramba! PC tá difícil hein, gurizada, PC tá só por Deus. E ó, coloquei mais uma lá, pronto, completei o fly inteiro. Agora a gente vai aqui no modo de mesclagem, né? E a gente pode visualizar qual que vai ficar mais interessante, né? A gente tem aqui multiplicação pra você que quiser trabalhar com um tom mais escuro, a gente tem sub exposição de cores que também fica legal, mas não é o caso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. A gente tem aqui ó, subtrair que fica legal também, exclusão, diferença, esse aqui são todos, todos os efeitos pra coisa clara, vai ficar bem legal. Então vamos usar aqui ó, ó, o sobrepor fica bem, nem dá pra aparecer direito. Então vamos usar aqui ó, diferença, diferença ficou legal. Pronto, pegamos aqui a diferença. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente não vai tratar mais nada no fundo, eu vou pegar, vou soltar aquela musiquinha legal pra caramba, que vocês gostam pra caramba. E aí, a gente vai fazer o recorde aqui rapidão pro vídeo. E aí, a gente não vai dar a minha voz, hein? We can never fall out by the bitch. Who's the moon's up and them fish? In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talkin' money don't buy they on shit. Baby mothers be buying them shit. You not late, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Don't be working, I'm making it flip. What a whipping, you might get sick. Don't be actually, you know we gonna win. Getting money, I've been doing this. Since I'm young and I've been had to drip. Make a movie, not talking to clips. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Bom, galera, agora que a gente já recortou todas as fotos que a gente vai utilizar, é a do Projota aqui, tá? Tá toda recortada, todas recortadas aqui. Eu vou pegar e eu vou mostrar o passo a passo o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu vou só organizar as fotos certinhas. Pra organização, eu aconselho vocês, ó, apertar a tecla Ctrl, vir aqui na régua, ó, se não tiver aparecendo essa régua, se dá um Ctrl R, vai aparecer essa régua. Segura a tecla Ctrl e arrasta até o meio do flyer. Nesse caso aqui vai ser 6,86 centímetro, beleza? Então, a gente já tem o meio do flyer aí, ó. Pra não ficar, tipo, mais pra cá, mais pra direita, mais pra esquerda. Então, a gente vai colocar ela aqui, beleza? Posso dar um Ctrl T nela aqui, deixa eu só... Vou só tirar aqui do objeto inteligente, não precisa por enquanto. Então, vou centralizar, coloquei aqui a primeira foto do Projota. A segunda foto eu quero colocar ali na parte de trás mesmo. Então, eu vou deixar ela aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem uma foto dele em pé, que eu quero usar, tá? Posso diminuir ela um pouco, não precisa ser tão grande. E aí, a gente tem ele que tá sentado, que a gente vai colocar em cima do carro, né? Do carro, pro carro. Então, vou puxar o carro pra cá. Posso até diminuir esse carro, vai ficar muito grande. Posso diminuir um pouquinho aqui, ó. E vou colocar ele sentadinho ali. Agora, a gente vai pra parte de edição de foto, tá, gente? Então, a gente vai editar todas essas fotos. Eu acho que ele tá muito grande aqui pra esse carro. Peraí, deixa eu deixar ele um menorzinho. Aí, agora a proporção tá certa. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, como a gente tá trabalhando com o tom claro, a gente vai mexendo as fotos. Eu indico você, ó. Pra quem sempre pergunta, toda vez pergunta. Filipe, que Photoshop você usa? Vamos aqui, ó. Eu uso o Adobe Photoshop CC, versão 20.0.6. Por que que eu não uso uma versão mais nova? Ah, porque meu PC é bem mais ou menos, né? E aí, eu prefiro ficar com o Photoshop um pouquinho mais antigo, mas faz tudo que eu preciso. Então, pra mim, tá ótimo. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Então, usando esse Photoshop, a gente vai vir em filtro. A gente vai vir em filtro do Camera Raw. É, muita gente fica com essa dúvida aí. Camera Raw. Camera Raw é a coisa mais bacana de BG. E é o que é o bicho de sete cabeças. Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com o tom claro. A gente precisa dar um pouquinho de exposição a essa foto, certo? Eu vou colocar um pouquinho de contraste. Não precisa, tá? Não precisa de muito contraste. Então, eu vou colocar só um pouquinho, porque ela já tem muito contraste aqui, ó. Então, não tem por que você colocar mais contraste. A gente vai descer aqui. Vamos descer na nossa página aqui. E a gente tem textura. Quanto mais eu aumentar essa textura, mais efeito ela vai ter na foto, ó. Vou tirar ela. Vou colocar ela. Olha o efeito bacana. Opa, foi na verdade, perdão. Ó. Ela fica mais bonita. Então, só que não exagera muito, não. Dependendo da foto, é bom você exagerar. Então, a gente vai colocar aqui uma textura de 47. Claridade, ó. Claridade, eu posso dar uma estouradinha, porque a gente vai tirar a vibração dela. Então, vou deixar aqui, ó. 93. Desembaçar. Se eu estourar ela, talvez fique ruim, tá? Então, não estoura muito o desembaçar, não. Vai depender de imagem para imagem. Vamos aqui em vibração, ó. Vou tirar toda essa vibração. Eu quero ela assim, com tons claros, tá? Vamos para a próxima parte. Vamos aqui, ó. Tá vendo esses dois triângulos aqui? Você clica nele. A gente tem os detalhes, tá? Os detalhes a gente pode tratar com nitidez. O que seria essa nitidez? Ele vai dar aquele aspecto meio que de ruído, sabe? A parte da foto não é tão boa. Então, ele vai dar um aspecto meio de ruído. Que é o que eu quero. E a gente pode usar um pouco de luminescência para dar uma limpada um pouco na pele. Beleza? Feito isso, eu vou dar um OK e vamos ver o resultado. Olha lá, ó. O efeito já ficou bem bacana. Eu já gostei. Felipe, eu posso ter um jeito de eu agilizar essa edição? Até tem, mas cada foto é uma foto, né? Então, depende muito de luz da foto. Se eu, por exemplo, se eu quiser usar o mesmo efeito que eu usei naquela foto lá de trás, ó. Vou dar um exemplo aqui nessa foto agora. Aquele principal, ó. CTRL, ALT, F. Olha o jeito que ficou. Já não gostei. Entendeu? Então, eu sugiro que você edite foto por foto para ter um resultado ainda melhor. Beleza? Mas se for a foto no mesmo estúdio, tiver a mesma coloração, aí ela funciona legal. Aí você pode fazer certinho o CTRL, ALT, F. Que você vai ter um resultado bacana. Ó, mesmo esquema, tá, galera? Eu usei as mesmas coisas. Eu não parei muito para explicar para vocês. Porque é o mesmo esquema. Só que como eu já sei que essa foto é um pouquinho mais... Mais clara, eu já identifiquei ela ali. Aí. Aí, agora, ó. Tá vendo que as duas estão no mesmo tom? Beleza. Agora eu vou explicar de novo. Vamos trabalhar aqui com essa foto que está em baixíssima qualidade. E a gente vai vir em filtro camera hall. Novamente. Como a gente tem, ó. Baixa qualidade demais. Mas não tem problema. Como é uma foto pequena que ela vai ficar bem pequena no flyer, não tem problema. Eu vou aumentar aqui o contraste, que é a mesma história, ó. Foi em textura, não estourei ela. Claridade. Não vou estourar muito a claridade. Por quê? Porque ela está em baixa qualidade. Então, não tem como eu ficar estourando muito. O desembaixar nem compensa. Vou aqui, ó. Vibração. Tirar vibração. E vou voltar aqui, ó. E vou dar uma exposição, tá? Ó. Deu uma exposição nela aqui. Porque ela estava muito escura. Então, se eu aumentar isso aqui, ó. Ela vai ficar mais clara. Se eu diminuir, vai ser. Vou aumentar ela só pra ficar um pouquinho mais clara. E não ficar estranho no flyer. Próximo passo. Detalhes. Dois triângulos e nitidez. Se eu estourar nitidez, vai ficar ruim. Então, bem pouquinho. Só pra dar mais um brilho. Luminescência também. E vou dar um ok. Olha lá, ó. Agora a gente já tem as imagens quase no mesmo tom, né? Então, quase todas no mesmo tom. E agora a gente vai pra outra imagem aqui, ó. Deixa eu diminuir ele um pouco aqui, né? Porque ele tá bem... Opa. Dá um CTRL T. Ô, caramba. Meu shift... Meu shift travou aqui, ó. Ô, cara. Aí. Pronto. Acho que aqui ele tá num tamanho legal. Se eu for fazer o mesmo estilo, ó. CTRL ALT F. Olha o jeito que vai ficar. Não vai ficar legal. Então, dou o CTRL Z. Volto lá. Vamos editar. Certinho. Vou editar um pouquinho mais rápido. Pra dar uma agilizada. Exposição, né? Ela tá bem escura. Não muito. Não muito. Intensidade. Luminescência. Aí. Beleza. Todas as fotos no mesmo tom. Vou fazer isso com o Corvette ali, tá? Deixa eu dar um CTRL F nele. Vamos ver como que ele vai ficar. Ficou muito claro. Não quero. Então, vou ter que editar de novo, né? Então, vamos lá. Passo a passo. Mostrando aí pra vocês. Sem mistério. Então, já deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Que agora, esse ano, nós vamos vir pesado no YouTube. Agora é vida nova. É isso aí. Vamos focar no YouTube aqui pra vocês. Deixei muito tempo de lado esse canal. Mesmo esquema. Agora sim. Tá num tom legal. Vamos agora editar aqui. A parte do Projota. Por quê? Porque parece que ele tá sobrevoando o carro, né? Parece que ele não tá sentado no carro ali. A gente vai dar uma editadinha aqui. O que eu vou fazer? Vou dar um CTRL SHIFT N. Vou criar uma nova camada. Vou dar um OK. Vou vir com o pincel mesmo, tá galera? Pincelzão preto. Cor preta. E vou passar aqui embaixo. Ó. Aonde vai ter sombra, tá? Aonde tem sombra, a gente passa o pincel. Não tem problema se passar assim, ó. Não tem problema que a gente vai dar uma ajeitada nela. Ó. Fiz isso. Pronto. Vou dar o zoom. Tirar o zoom. Pô Felipe, ficou estranho. Ficou feio pra caramba. O que a gente vai fazer? A gente vai vir em filtro, desfoque. E desfoque gaussiano ou de lente, tá? O desfoque gaussiano, ele vai dar uma espalhada nela, ó. Ó lá. Eu espalhei ela. Ela ficou melhorzinha. Entendeu? Agora já ficou mais bonito. Vou dar um OK. Vou dar um CTRL J novamente, tá? Por que que eu dei um CTRL J novamente? Por quê? Quando você tá encostado em alguma coisa, o comecinho sempre vai ser mais escuro, né? Então, ó. Eu vou dar um CTRL T. A gente vai deixar um pouquinho mais escuro na parte que tá encostada. E a parte que não tá encostada, ela vai ser um pouquinho mais clara. Ó lá. Agora já ficou mais bacana. Agora realmente parece que ele tá no sentado ali no carro. E aí você pode controlar aqui também, tá galera? Ah, Filipe, tá muito forte. Clica em preenchimento, ó. E aqui você controla até que fique do jeito que você quer. Feito? Beleza? Tranquilo? Bacana? O que que eu vou fazer agora? Tá vendo que essa foto lá do fundo ainda não tá no mesmo tom? Vou dar um CTRL U nela e a gente vai em matiz e saturação. Vou tirar só um pouquinho da saturação dela pra ela equilibrar junto com as outras fotos do flyer. Vou dar um CTRL L aqui. Vou dar uma destacadinha nessa aqui. Beleza? Próximo passo agora a gente vai trabalhar com as informações, né? Nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui rapidão. Vamos fazer aqui também, ó. Pra ficar melhor também, tá? Fazer a sombra aqui do pé. Perdão aí, galera. Eu esqueci da sombra do pé ali, ó. Peguei o pincel. Fiz um borrão mesmo. Dou um CTRL T, ó. Juntei ela e a gente vai colocar debaixo aqui do pé, ó. Porque senão, não dá um aspecto legal. Felipe, a outra parte ali, como que a gente vai fazer? Ela não tá encostada. Dá um CTRL J, ó. E coloca ele lá também. Só que você tira um pouco do preenchimento. Só pra ter uma leve impressão. Um leve sombreado. Porque quanto mais distante do chão, menos sombra tem, né? Olha lá. Agora já ficou mais bacana. É arame farpado. Ah, Felipe. Você vai pesquisar arame farpado? Vai colocar os arames farpados? Vou. Vai ficar mais interessante. Vamos colocar aqui, ó. Ferramentas grandes, tá, galera? E vamos escolher uns araminhinhos aí, ó. Outro J. Tá vendo esse arame? Se eu pegar e usar a ferramenta borracha mágica, clicar ela. Beleza. Eu já tirei aqui uma boa parte dela, certo? E a gente tem uma opção também. Nesse caso não vai dar muito certo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Que é a ferramenta borracha de plano de fundo. O que que funciona nela? Você clicando nela aqui, ó. Você vai ter três quadradinhos, certo? Esse terceiro quadradinho indica que ela está na cor secundária. Ou seja, se eu passar essa borracha aqui, ó. Ele vai apagar tudo que é branco. Então, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tu, 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 tu. Ó, tá vendo? A parte escura, a parte preta tá ficando. A parte branca tá apagando tudo. Então, essa é uma técnica pra recorte de cabelo, pras coisinhas mais que tá com fundo branco. Pixe, isso aqui é uma mão na roda do caramba. Olha lá, ó. Recortou toda a parte branca e ficou a parte escura. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Beleza, ó. Então a gente vai colocar aqui na lateral. Vai vir filtro. Vou dar uma tratada aqui rapidão no... No objeto. Eu sempre gosto de tratar tudo, né. Agora nós vamos pegar aqui, ó. A parte do... A gente vai colocar mais algumas fotinhas. Só uns detalhes, tá. Então, ó. Vou fazer, ó. Ferramenta letreiro retangular, né. Aqui. A gente clica nela. E pode pegar, ó. Clicar aqui, ó. Na bolinha pela metade. Cor sólida. E a gente vai escolher uma cor. Então eu vou escolher aqui um vermelho. Dos mesmos tons ali. Beleza? A gente fez aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Um quadradinho, tá. O que eu vou fazer nesse quadradinho? Eu vou vir aqui, ó. E vou pesquisar alguma foto do Projota. Alguma foto do Projota aqui. Vamos ver uma foto bacana. Ó. Isso aqui. Uma fotinha legal. Não precisa ser grande, né. Porque é um objeto pequeno. Vou colar ela aqui. Vou trazer ela aqui, ó. Deixar ela no mesmo tamanho, assim. Do nosso quadrado. O que eu faço agora? Vou apertar a tecla Alt, ó. Vou inverter elas aqui. Vou apertar a tecla Alt. Quando eu apertar a tecla Alt, vai aparecer essa setinha pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Entre um e outro. Você clica. Aí agora a foto foi pra dentro do quadradinho que você fez. Beleza? E agora a gente vai mudar pra multiplicação. Mudamos aí pra multiplicação. Aqui pra trás ficou ruim. Então, eu vou deixar aqui na frente mesmo. Vou colocar aqui. Vou dar um Ctrl J e vou fazer um outro aqui, ó. Só que aí eu posso trocar a foto dele, beleza? Então, eu vou colocar essa foto dele participando do Big Brother. Vou colocar aqui, ó. Apertou Alt, apareceu a setinha, colocou. E aí você só joga lá pro quadro. Diminui, diminui. Beleza. Multiplicação. E aí agora a gente já tem mais um efeito bacana no nosso flyer. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome dele, né? Então, eu vou colocar com a fonte cálcio, tá? Ela vai estar disponível, tá, galera? Se vocês quiserem entrar aí no site, vocês vão poder baixar o nosso PSD free. Gratuitamente aí. Vai ter a fonte inclusa. Vai ter todo o PSD editável pra você estudar, pra você ver certinho. Até pra editar e trabalhar em cima dela, beleza? Só entrar no site ou no canal do Telegram também vai estar disponível. O link tá aí embaixo na descrição. Então, vamos colocar aqui Projota. Projota. E aumentar ela aqui, certo? Ela vai ficar lá no fundo. Não precisa aparecer muito o nome dele. Porque todo mundo sabe, assim, já que é o Projota, né? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a nossa camada que a gente tem de textura. Vou dar um Ctrl J, beleza? E vou arrastar pra cima do Projota. E vou analisar como que ela ficou. Nesse caso aqui, ó. Como eu dei um Ctrl J, ela duplicou a textura. E eu só quero que cubra o Projota. Então, vou utilizar aquela técnica do Alt em cima. Ali, apenas das nossas letras. Viu como que já deu um efeito bem melhor? Deu um efeito bacana. E se você quiser trocar de cor também, você pode trocar. Fica maneiro aí, beleza? Eu, nesse caso aqui, acho que vou usar uma cor mais puxada pro cinza mesmo. Feito isso, agora a gente vai fazer um efeitozinho final. E aí a gente já vai pra finalização de ambientação de cores. Pra ficar tudo certo. Então, vou clicar aqui, ó. Ferramenta retângulo arredondado. Tá? Vou decidir qual que é a curva que vai ter nas laterais dele. Através do raio aqui em cima, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Como que seria isso. Ó. Tá vendo essa curvinha? Que fica aqui, ó. Então, é o raio que você coloca. Então, se eu quero ela com mais curva, eu aumento esse raio. Se eu quiser ela mais quadradona mesmo, eu diminuo esse raio. Nesse caso aqui, eu achei que ficou bacana o número 44. Vou converter como objeto inteligente. E vou dar um OK. Felipe, o que você vai fazer? A gente vai escrever moleque de vila aqui dentro. Como se fosse um selo, né? Que estão usando muito os stickers. Essas paradas assim. E a gente vai mostrar aqui como fazer ele do zero. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um código de barra. Código de barras. A gente vai pesquisar aqui, ó. Google, pá. Pega um código de barra aqui. Pode ser esse aqui, por exemplo. Copia, cola. A gente já vai deixar ele assim. Certo? O que mais que esse selo vai ter, Felipe? Vai ter o nome moleque de vila, né? Eu só vou deixar um pouquinho mais claro aqui, ó. Luminosidade só pra gente trabalhar um pouquinho melhor. Aí. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ô, caramba. Traz um pouquinho mais pra baixo aqui pra não interferir. Moleque. Moleque. Ó. De vila. Com essa fonte. Eu vou pegar, eu vou inverter, tá? A gente vai fazer esse sticker de pé. Que vai ficar mais bonito. Como que a gente vai fazer isso? A gente só vai pegar e inverter aqui, ó. Dá um CTRL T. Inverter. E posicionar. Aqui dentro. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E a gente coloca o código de barra aqui embaixo. Aí, guribão. Ficou bonito. Dá um Enter. Deixa eu abaixar um pouquinho. Senão vai ficar muito... Deixa eu só centralizar. Centralizando aqui, ó. E aí, pra finalizar, ó. Eu fiz ele bem grande. A gente vai diminuir ele, claro. Tá? Mas é só pra vocês terem uma visão melhor de como funciona. Pra finalizar, o que a gente precisa? Ó. Eu vou pegar. Eu vou converter tudo como objeto inteligente, tá? E aí, a gente vai usar uma textura de plástico. Então, você pesquisa aí, textura e plástico. No Google mesmo, ó. Mostrando aqui pra vocês. Eu escrevi plástico. Burro. Dá zero pra ele. E aí, vai aparecer várias texturas aí pra você utilizar. Como a gente tá fazendo uma etiqueta escura, é bom a gente trabalhar com plásticos escuros. Vamos lá, Felipe. O que que você vai... Ó. A gente tem um plástico desse, por exemplo. Copia ele. Cola. E joga ele em cima. Feito isso. Apertou a tecla Alt, ó. Clicou. Apareceu a setinha. Clicou. Você vai colocar somente no moleque de vila ali. Na nossa etiqueta. E agora você muda a sua... O modo de mesclagem aqui. Então, você pode pôr multiplicação? Não, porque a gente tá trabalhando com tom escuro. Né? E aí, a gente vai testando pra ver qual que fica melhor. Olha o clarear. O clarear já ficou legal. Tá parecendo uma etiqueta que tem um plásticozinho. Ficou bacana. Então, você vai testando. Temos aqui, ó. Subexposição de cores. Subexposição de cores. Também ficou bem bacana. Vou colocar ela pra gente ver. Vou dar um outro Ctrl J. E agora a gente vai colocar subexposição linear. Como se tivesse um durex em cima. Como se tivesse colando, tá? Vou vir aqui, ó. Sombra projetada. E vou dar uma leve sombreada nessa... Nesse durexzinho aí. Bem devagar, minha. Bem de leve. Pronto. Pode ser... Preto a cor. Vamos ver como ficou, ó. Ficou bem legal. Eu gostei, né? Se você gostou, já deixa o like aí, ó. O que a gente faz? Essa aqui a gente pode colocar aonde você quiser. Beleza? Pode colocar ela aqui, ó. Pode colocar ela no canto. Pode fazer aquele efeito, ó. Coloca uma aqui. Né? A gente pode mudar até o durexzinho aqui, ó. Colocar ele pra cá. Vou dar um ctrl-j, colocar ele pra cá, ó. A gente pode duplicar. Mesclar essas duas camadas. Eu vou dar um ctrl-j. E vou fazer uma voando, por exemplo. Joguei lá em cima. Filtro. Desfoque. E desfoque de movimento. Olha aí. O efeito fica bem legal. Beleza, galera? Agora, pra finalizar, a gente pega... A nossa logo do Projota, né? Que é bom colocar. Projota. Aqui, ó. Eu não sei se é essa. Eu não sei qual que é a logo original do Projota. Mas eu vou colocar essa aqui, tá? A gente pode colocar ela aqui no... No cantinho. Pequenininha. Felipe, tá? Vai colocar assim? Não. Por quê? Porque se eu colocar a subsposição linear, ela vai ficar muito clara e não vai aparecer. O que eu vou fazer? Não. Ctrl-i. Inverter as cores. E vou colocar no modo multiplicação. Beleza? Vou arrastar ela pra trás. Pra ela ficar atrás da... Do usar arame farpado. Aí, posso diminuir o preenchimento dela. E pra finalizar o nosso flyer que já está chegando ao final, a gente vai em pesquisa de cores. Que essa é a parte mais importante, tá, galera? Quando você usa pesquisa de cores, você dá mais harmonia pro flyer inteiro. Então, depois que você terminou, editou tudo, usa pesquisa de cores porque ele melhora ainda mais o seu flyer. Beleza? Então, vai em pesquisa de cores. Ah, galera. E antes de fazer essa pesquisa de cores, se você quer agilizar, adiantar o seu dia a dia aí, ó. Receber vários conteúdos nossos que a gente faz todo santo dia. Todo santo dia a gente posta conteúdo novo. PSD editável, tutoriais exclusivos, sorteios. A gente tem a plataforma Designer Premium. O link também tá no site. Tá aí na descrição. E se você quiser participar, vai ser bem recebido, com certeza. E estarei lá esperando por vocês. Então, clica lá, conhece um pouco, baixa os PSDs Frees, acompanha. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito da plataforma Designer Premium. Bom, chega de berchan. Vamos continuar aqui. Então, cliquei aqui, ó. Pesquisa de cores. Carregar o loot. Vou ver aqui, ó. Dois strips. Não sei. Não ficou legal. A gente vai escolher uma pesquisa de cor do seu agrado, tá? Vamos testando umas aqui. E vamos ver qual que fica melhor. Ó, gostei do Fuji Eterno. Ficou legal. Olha a diferença que já deu. Antes, depois. Fez isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai em pesquisa de cor de novo. E vamos mesclar mais uma. Por que disso, Felipe? Porque aí o Photoshop vai te dando mais opções. Ele vai melhorando ainda mais a sua arte. A finalização dela. Entendeu? E você pode usar outro, tá? Você não precisa usar o mesmo, não. O que ficar do seu agrado, você usa. Ó, eu gostei dessa Kodak. Vou só tirar um pouquinho do preenchimento dela. Beleza. Pra finalizar, a gente vai clicar aqui na bolinha pela metade. Vamos em cor sólida. Isso mesmo. Cor sólida. Vamos cobrir o flyer inteiro. Vamos selecionar aí, ó. Um cinza. Vamos dar um OK. Vamos clicar em filtro. A gente vai em adicionar ruído. Converter em objeto inteligente. Esse ruído é só a finalização. Vou dar um OK aqui. Vou tirar do objeto inteligente, que não tem porquê. E a gente vai mudar, ó. A gente vai colocar agora sobrepor. Só que, esse sobrepor está muito forte. Então, o que a gente faz? A gente tira o preenchimento. Só pra ter um detalhezinho. E finalizar com chave de ouro. Beleza? Se você quiser dar um CTRL e tirar a saturação, também pode fazer isso. Beleza? Tranquilo? Bom, agora é só você salvar o flyer. Como eu faço? Eu sempre faço isso, ó. Eu vou clicar em salvar como. Primeiro, eu salvo o projeto aberto. E vou salvo em PNG. Projeta. Aqui. Flyer. Feito, galera. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Aula passo a passo. Explicamos bonitinho. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta se ficou alguma dúvida, se não entendeu, se gostou, se não gostou. Os comentários estão aí pra comentar, né? E a gente fica orgulhoso de eu responder os comentários de vocês. Bom, vou ficando por aqui. Sem mais delongas. Partiu, falou e fui!